Olá pessoal, sou Daniel Mastral, sou escritor, conferencista e também servo do Altíssimo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Quirubim Adorador. E mais do que um vídeo, é um conselho prudente que eu quero apresentar para a sua vida, para que você venha a desfrutar de uma vida em abundância e venha a expandir os seus horizontes de conhecimento, tanto do mundo espiritual quanto das Escrituras Sagradas. Isso vai fazer com que você caminhe na Terra como cidadão dos céus e possa também desfrutar da paz que transcende o entendimento. Então, veja bem, muitas pessoas me pedem conselhos. Daniel, o que eu faço nessa situação? E somando todas as redes sociais, é muita gente, nem sempre eu consigo dar conselhos para todos. Claro, a minha prioridade são os meus familiares, meus amigos, minhas ovelhas, mas sempre que eu consigo, eu me desdobro, eu me esforço para poder atender o número maior de pessoas. Mas eu noto que a maior parte das pessoas que pedem conselho, não acatam o conselho. Ah, o que eu faço? Ah, não era bem isso que eu queria. Aí faz do jeito que quer, quebra a cara, se arrebenta. Ah, Deus não me ama, olha só, não está nada dando certo. Pois é, mas você fez aquilo que você pediu conselho? Então, na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, eu quero te dar um conselho prudente nesse vídeo, para que você possa provar dessa maravilhosa e extraordinária vida em abundância que Jesus nos dá. Não é dinheiro, é paz que transcende o entendimento. Não é poder terreno, é estar perto da presença de Deus. Vamos falar, então, do Quirubim Adorador. Esse vídeo também é para você que acha que não tem mais jeito, que acha que não tem mais solução, que você se sente tão sujo diante de Deus, tão indigno, tão imerecedor da misericórdia e graça de Deus, que você se afastou de Deus, se sente sujo. Hoje, eu recebi um e-mail que me deixou muito triste, eu fiquei muito chateado com esse e-mail, de uma pessoa que me repassou, eu postei algum comentário no Snapchat, falando sobre arrependimento e tudo mais, e isso chamou a atenção de uma pessoa que mandou um e-mail para mim, falando que ela mora em uma cidade X e que uma amiga dela se suicidou, subiu no último andar de um edifício e tirou a própria vida em grande desespero. E ela recopiou para mim a carta dessa menina, que essa menina fez antes de se suicidar. É dizer, ela se achava imerecedora do perdão de Deus. Ela achava que ela tinha feito atrocidades tal, e não foi. E não foi. Analisando ali, friamente, não foi. Mas no olhar dela, ela fez uma atrocidade tal, que ela era merecedora de morte e de um castigo eterno. E muitas pessoas passam por isso, se sentem merecedoras. Não, eu não mereço isso, Daniel, eu não sou digno. Ah, para mim não tem mais jeito. Eu já escutei essa frase tantas vezes. Para mim não tem mais jeito, né? Então, se você perdeu as esperanças, se você desistiu da fé, desistiu do amor, já não consegue mais chorar. Estou tão seco, eu sou um deserto, estou seco. Se tornou uma pessoa fria, um coração duro, e acha que isso não tem mais jeito, permita que esse servo que os fala possa ser um instrumento nas mãos de Deus para falar o seu coração, para te dar novos horizontes, para dizer que sim, você tem uma segunda chance, para dizer que sim, Deus não esqueceu de você. Presta atenção. Nós sabemos que música, nós falamos em adoração, música é comunicação. Quem é da minha época, quem é mais, eu já vou para 51 anos de idade, lembra daquele filme que foi lançado em 1978, do Steven Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Vocês lembram qual que era a ferramenta de diálogo, né? Entre a nave alienígena lá e os terráqueos? Era a música. Lembra que eram cinco notas? Tum, 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 tum. Lembram disso? Então, a música também comunica, ela transmite. Então, quando você adora a Deus, é uma maneira de você se comunicar, de entrar em contato com o divino. Então é muito importante a adoração no meio da sua vida cristã, tá bom? A adoração tem que permear a sua vida cristã, tem que fazer parte da nossa jornada. O Espírito de Deus habita nos louvores. Então, presta atenção. Davi era um filho muito querido pra Deus. Davi é o único personagem da Bíblia que a palavra diz que era homem segundo o coração de Deus. Era o único. Nenhum outro personagem bíblico vai ter, digamos assim, esse elogio. É como se ele fosse um filho querido, mais querido, ou predileto, entre aspas aqui, Deus não faz acepção. Mas Deus tinha um contentamento muito grande no coração de Davi. Olha só o que a Bíblia nos fala. Salmo. Numa visão, falaste um dia, aos teus fiéis dissesse, cobrir de forças um guerreiro. Davi, acima de tudo, era um guerreiro. Bom, exaltei um homem escolhido dentro do povo. Olha só qual foi a virtude que Deus encontrou pra escolher. Encontrei meu servo Davi, ungiu com meu óleo sagrado. A minha mão o sustentará e o meu braço o fará forte. Ou seja, Deus é a força que dá poder ao fraco. Antagonista da máxima do satanismo. Poder à força, morte aos fracos. Deus reverte isso. Isso aqui está no Salmo 89, de 19 a 21. Atos 13, 22 fala também de Davi. Achei a Davi, filho de Gessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Então, se Davi tinha algo tão especial pra Deus, que trazia tanta alegria e contentamento ao coração de Deus, imagina o que aconteceu quando Davi errou. Quando Davi pecou. Davi teve medo e fugiu. Davi mentiu pra conseguir comida. Ele fingiu-se de doido pra não morrer. Tá lá na Bíblia isso. Ele foi adúltero. Ele foi homicida. Imagina como é que ficou o coração de Deus. Aí, talvez, Davi pudesse dizer não tem mais jeito pra mim. Olha só quanta bobagem eu fiz na minha vida. Eu matei. Eu adulterei. Eu menti. Eu corrompi valores. Não tem mais jeito pra mim. Mas, pra Deus, sempre tem jeito, mediante uma única questão. Arrependimento. Como que eu sei que verdadeiramente eu estou arrependido? Quando as suas emoções, elas não estão mais linkadas, associadas aos sentimentos. Então, você lembra. Puxa, aquela pessoa me traiu. Eu lembro. Todas as traições que eu levei. De todas as apunhaladas que eu levei. De pessoas que comeram comigo. De pessoas que eu recebi na minha casa. De pessoas que eu confiei, que eu considerava como pessoas da minha família. Me traíram, me roubaram. Então, eu lembro. Eu não sou desmemoriado. Mas, eu não tenho mais emoção vinculada. Eu não sinto mais aquela angústia. Eu não sinto mais aquela sensação de Ah, fui traído. Que raiva. Não tenho mais isso. Acabou. Passou. Então, eu lembro do evento. Mas, aquilo não associa mais as emoções. É assim que começa o processo de libertação em nossas vidas. Davi, ele se arrepende. Essa é a chave. Arrependimento. Eu vou ler pra vocês o que Davi escreveu. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. E os seus pecados são apagados. Então, Deus, quando ele te perdoa, ele apaga o seu pecado. Tem gente que joga na cara. Lembra o que você fez em 1937? Eu estava lá. Você roubou o pirulito do vizinho. Porque olha só o que você fez. Olha o seu passado. Pra Deus, não importa o passado. Não importa o que você faz agora, no presente. Ah, eu errei tanto. E agora? O erro faz parte do acerto. O que você vai fazer daqui pra frente? Como você vai agir daqui pra frente? É essa a pegada. Arrependimento e mudança de direção. Então, Davi, ele diz, meus pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O acusador vem e acusa. Oh, quantas vezes veio eu me acusar quando eu me converti. Você fez parte do satanismo. Você foi contra Deus. Você fez tantas coisas, né? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, tá vendo? Enquanto escondi aquele pecado oculto que você tem, que ninguém sabe. Mas você sabe. Deus sabe o diabo também. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gêmeo. É um câncer espiritual quando você deixa de confessar o pecado. Porque isso é um desdobramento do arrependimento. Confessar o pecado e deixar o pecado. Então reconheci diante de ti o meu pecado, Davi. E não encobri as minhas culpas. Não camuflei. Não dourei a pílula. Eu fui sincero, Senhor. Errei. Ponto. Não se justifica. Ah, eu errei por quê? Sabe a diferença da desculpa e do perdão? O perdão que você pede perdão, eu sei que eu errei, Senhor. Me perdoa. Desculpa. Você está encontrando alguém para culpar. Você desvia a sua culpabilidade e coloca por... Ah, porque foi o diabo. Ah, porque me ofenderam. Ah, porque eu reagi. É? Pois é. É diferente. Então você assume seu erro. Me perdoa. Errei. Errei. Nós somos humanos. A gente erra mesmo. E o erro faz parte do acervo. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, de 1 a 5. Então Davi, ele teve ali um genuíno arrependimento. É isso que é importante. Arrependimento. E olha aí, Deus apaga. Deus limpa esse pecado. Isaías 44, verso 21 e 22. Lembra-se dessas coisas. Ó Jacob, Israel. Porquanto és meu servo. Eu te formei meu servo, ó Israel. Eu te formei meu servo, ó meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. E não me esqueci, não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você. Viu? Não esqueceu. Ele escuta cada oração sua. Cada lágrima que você derrama. Cada vez que você erra e seu coração aperta, Senhor, de novo, eu não sou mais digno. Deus está ali. Ele não esqueceu de você. Não esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. É a questão de confessar o pecado, se arrepender e deixar o pecado. Esse é o conselho prudente que eu quero iniciar já te dando. Isaías 44, verso 21 e 22. Outro exemplo aqui, filho pródigo. O filho fez um monte de boas. Ele fez de escolha errada. Não escolheu? Falamos de Davi. Agora eu tenho o filho pródigo. Ele errou. Ele fez de escolha errada. Ele usou do seu livre-arbítrio. Colheu consequências disso. Aquele que você semeia, você colhe um princípio espiritual. Mas olha só o filho agora voltando para o pai arrependido. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha o sentimento dele, entendeu? Você já se sentiu assim? Não sou mais digno de ser filho de Deus. Eu fiz tanta bobagem. Eu não sou mais digno. E é o que o pai fala. O pai nem dá atenção a isso que o filho está dizendo. O pai está tão feliz que o filho voltou. O pai diz aos seus servos, depressa, depressa. Traga o melhor roupa e vistam ele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para comemorar. É a volta do filho. É a volta do filho, querido. Quando você volta, é assim que é. Porque esse meu filho estava como? Morto. E voltou à vida. Morto quando você se afasta de Deus. Até está morto. E estava perdido, desorientado, longe de Deus. E foi achado. E começaram a festejar. Lucas 15, 21 a 24. Então mesmo o filho pecando, dando as costas ao pai, fazendo escolhas erradas, usando o mal do seu livre-arbítrio, mas ele se arrepende. Ele estava morto e agora vive. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos voltar lá para Gênesis. Capítulo 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Liberado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você entendeu que aqui tem uma sentença e uma condenação? Deus fez uma afirmação. Comeu dessa árvore, certamente morrerá. Ele não falou, se você comer dessa árvore, é perigo de você morrer. Você fica esperto. Pode ser que você morra. Não. Certamente. É uma verdade empírica, concreta e inquestionável. Morrerá. O homem morreu? Não. Deus expulsou o homem do paraíso. Ele foi expulso do paraíso. E mesmo assim, Deus o seu amor, graça e misericórdia estabelece um plano de redenção para alcançar o homem e resgatar o homem das trevas. Essa é a extensão e profundidade do amor de Deus que muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes nós fomos apresentados a um Deus tão cruel, tão punitivo. Um Deus que criou as coisas para o sofrimento. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Jesus disse. E o segredo é o arrependimento. Nós renascemos em Cristo. E Salomão? O que dizia de Salomão? Salomão, filho de um homem, segundo o coração de Deus, rico, sábio, tinha tudo. E Salomão se inclina a Astaroth. E faz aquilo que Deus abominava. Adorou outros deuses. Salomão deu uma surtada. E depois, mais tarde, quando ele escreve Eclesiastes, você vê a história, a narrativa de um homem arrependido. Eclesiastes narra o arrependimento. Muito claro. Tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Eu perdi minha vida. Salomão colocou em prática o provérbio que ele mesmo escreveu. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E mais os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Confessar e deixar. Salomão, por acaso, está escrito que Salomão estava no inferno? A Bíblia diz que Salomão foi para o inferno? Não. Está escrito na Bíblia que o rei Saúl estava no inferno? Não está. Me mostra na Bíblia que Salomão foi para o inferno. Ele perdeu a unção. Sim. Perdeu a autoridade. Perdeu a coroa. Perdeu o poder. Perdeu a vida. Quando ele se desviou dos valores de Deus. Não é? Mas Deus preservou a sua salvação. Por quê? Porque ele é onisciente. Ele sabe o que eu não sei. Eu não estou aqui para questionar o mérito de Saúl. Quem questiona esse mérito é Deus. Ele é o justo juiz. Nós não somos justos. Tampouco somos juízes. Onde está escrito, por exemplo, que aquela geração de Moisés, que blasfemou contra Moisés, no deserto, estão no inferno. Eles perderam. Perderam a terra prometida, a terra que emana Melitimel. Foram subtraídos da vida em abundância. Andaram na terra, num deserto. Num deserto. Aqui eu conheço muitos irmãos meus na fé, que estão vivendo no deserto agora. Por que não estão ouvindo a Deus e não estão obedecendo a Deus? Porque não se arrepende. Porque o coração é duro. Quando Deus fala para Ezequiel, vai lá, está aqui um rolo, está aqui a minha palavra, vai lá e fala para o povo. Você vai falar para, sabe para quem? Para a casa de Israel. Você não vai falar para outras nações, ou para uma língua. Ezequiel capítulo 3. Ou num local de língua estranha. Você vai falar o mesmo idioma que eles, mas eles não vão te ouvir. Eu vou te colocar no meio de escorpiões. Mas nesse povo, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, você vai lá e fala. É o que eu estou fazendo, tá bom? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu sei que não é... A minha mensagem que eu tenho para você hoje, não é uma mensagem popular. Não é aquele tipo de coisa que as pessoas gostam. Eu tenho que me arrepender? Eu tenho que deixar o pecado? Sim. Mas há esperança para você. Eu não estou te oferecendo um atalho. Eu não estou te oferecendo um caminho fácil. Eu não estou te vendendo uma porcaria ungida. Ou fazendo oração milagrosa, sem que você se arrependa, sem que você busque santificação. Não tem vitória sem luta. Não tem unção sem santificação. Nem avivamento sem conhecimento. É utopia. Então eu sei que falar isso, te sacode, pode ser perturbador. Mas como? Quer dizer, então eu não vou ser abençoado? Sim, se você seguir a Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos, se os guarda, esse é o que me ama e as bênçãos vão te seguir. Não é? Aí continua. Jesus, ele chegou a descer. Para para pensar. Desceu no Hades. E pregou aos espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos em prisão? Quem eram essas pessoas que rejeitaram a pregação de Noé? Noé, olha, não foi só Noé não. Teve Enoque também para falar para o povo. Enoque também, profeta, falou ao povo. Depois Noé, por inferência, Noé deve ter pregado aquele povo por cem anos. Cem anos. É tempo, hein, gente? Um século. Cem anos. Por que você chega a essa conclusão? Porque Noé vai aparecer na Bíblia aos 500 anos. Depois, aos 600, ele entra na Arca. Por inferência, talvez a Arca tenha levado cerca de 100 anos para ser construída. E nesse período, Noé falou. Falou. Só que o povo não ouviu, não se arrependeram e foram para um local de castigo. Para o Hades ou para o inferno, como você queira definir. Tá bom? Mesmo assim, Jesus vai até eles. Jesus desce lá. Está escrito em Pedro. Pedro... Tem muita coisa hermética em Pedro, que faz uma analogia. Tem muito conteúdo no apócrifo de Enoque. Não estou dizendo que é um livro válido para você colocar como conhecimento absoluto. Mas ele é muito rico em informações. E as epístolas de Pedro e Judas tem muita coisa que também está narrada em Enoque. O Etíope, a versão do Etíope. E olha só o que fala aqui. Por que Pedro fala? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo pelo injusto. Eu injusto. Você injusto. Ele justo. Só ele justo. Para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, a sua carne, mas vivificado pelo Espírito. Do qual também foi e pregou os Espíritos em prisão. Que prisão é essa? Porque prisão é castigo. Prisão é sentença. Ninguém vai para prisão de graça. Prisão não é um hotel, um resort. Prisão não é um spa. Eles estavam na prisão, no local de castigo, de punição. Inferno. Ah, chame como você quiser. Mas a Bíblia deixou muito claro. Prisão. Estavam aprisionados em algum lugar ali. Dos quais, no outro tempo... Por que eles estão lá? No outro tempo foram rebeldes. Não ouviram. Quando a longa-animidade de Deus esperava nos dias de Noé. Não escutaram Noé. Enquanto se preparava a arca do qual poucas, isto é oito, almas se salvaram pela água. Está em 1 Pedro 3, de 18 a 20. A pergunta... Jesus desceu lá, né? Por quê? Por que Jesus foi até lá? Por que Jesus iria se preocupar com aquelas pessoas que deram as costas para Ele? Por que o amor de Deus poderia ser tão profundo, a ponto de descer na prisão e dizer, prisioneiro, eu vim para te libertar. Prisioneiro, eu vim te dar mais uma chance. Eu sou a luz, eu sou a vida. Por que Jesus desceria lá, se não tivesse um propósito nobre, Ele não ia descer ali para tripudiar? Evidente que não. Ele é amor? Ele ia ter que ser... Ah, tá vendo só? Eu falei, avisei, vocês não escutaram Enoque, agora vão ficar na eternidade aqui. Uma reflexão para você, tá bom? Você vê que sempre tem jeito. Você vê que Deus, o amor de Deus, ele é mais profundo que você possa imaginar. Eu sei, eu estou falando coisas que talvez nunca ninguém te falou. Porque é muito mais fácil dominar as massas pelo medo. Veja bem, não é uma postura triunfalista, porque isso não te isenta da prisão. Isso não te isenta de colher uma consequência do pecado. Ah, mas se eu for passar só uma temporada no inferno, então beleza, eu vou fazer pintar o sete na terra. É, paga pra ver. Paga pra ver. Brinca com Deus. Cale-se da ira de Deus, vai ser derramado sobre a tua vida. Não brinca com Deus. Pensa na pior prisão que tem no mundo. Pensou na pior? Na pior de todas. Sujeira, você dorme com 50 pessoas na cela, mal alimentado, dorme ao lado da latrina, é estuprado, violência, um monte de coisa ali, né? Multiplica isso por mil. E talvez a gente tenha uma centelha do que é o inferno. Vai pagar pra ver? Vai pagar pra ver? Então, melhor a gente não brincar com Deus, né? O termo Lúcifer significa portador de luz. Ah, mas como assim? Não, não, Daniel, isso daí é um nome que você não pode nem pronunciar. Vamos entender? As estrelas, elas emitem luz, né? A diferença da estrela do planeta, a estrela tem luz própria, e o planeta não. O planeta reflete a luz. Assim como os satélites refletem a luz do sol, que é uma estrela. E a Bíblia compara os anjos a estrelas. Quer ver um detalhe? E todos responderão e lhe dirão, você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Quem é esse daí? Um de nós. Vamos explicar melhor no livro A História de Mitri. Vai ser lançado em março de 2018, pela editora Planeta, no selo Academia. Aguardem-se, vai ser surpreendido com a história de Mitri. Vamos dar um passeio sobre a rebelião de Lúcifer, algumas coisas que ocorreram de desdobramento na Terra, vamos pôr para você uma perspectiva, que eu tenho certeza nunca te falaram a respeito do desdobramento do mundo espiritual. Meus cobaias que leram, acharam incrível, e quem está lendo está gostando também. Mais velocidade ainda que a série Killine. Bom, tua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das tuas linhas. Por que o som das tuas linhas? Porque Lúcifer tinha algo a ver com a adoração. Tinha alguma coisa a ver com a adoração aqui, né? Tua cama é de larvas, a sua coberta é de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, portador de luz, ó Lúcifer, é isso que quer dizer, tá? Filho da alvorada, filho da luz, é assim que era, antes dele se rebelar. Foi atirado à terra, você que derrubava as nações, que lhe dizia em seu coração, subirei nos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Ele queria a glória de Deus. Você só pode desejar alguma coisa quando você está muito perto dela. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o pecado de Lúcifer, querer ser Deus. E hoje o homem imita Lúcifer de novo, quer ser Deus. O homem quer julgar, condenar. O homem aponta o dedo, o homem determina. Esse daqui vai para o inferno, esse daqui vai para o céu, esse aqui é santo, esse aqui não é santo. Eu tenho visto, pasmo, atrocidades no nosso meio. Pastores incentivando o uso do Pioship. Autorizando você a shipar. Tudo bem, shipar. Brinca com Deus. Brinca com Deus. Eu prefiro me pautar no que a Bíblia diz, não no que qualquer um fala. Tá bom? A gente vai falar sobre isso. Subirei mais alto que as mais altas nubes, e serei semelhante aos Isaías 14, de 10 a 14. Aqui, Deus também está falando com Jó. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Antes da criação da terra. Fá-me-lhe saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? E quem lhe estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente, cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, filhos de Deus, anjos, associados a estrelas, onde você estava, Jó? Quando os meus anjos, os filhos da alva, portadores de luz, rejubilavam, encantavam e me adoravam. Onde você estava? Antes da rebelião, antes da criação do homem, vamos conhecer a história desse querubim? Está lá em Ezequiel. Estivesse no Éden, jardim de Deus. Quem estava no Éden? Lúcifer ou Satanás. Uma palavra hebraica que significa o opositor, o adversário. Então, Satanás é um título. Não é nome, é título. Diabo também. Diabo é título. Significa aquele que traz divisão. O nome original dele. Eu entendo como Lúcifer, tá? Ou Lucifer, como chama a Irmandade. Tá bom? Mas portador de luz, filho da alva, como a Bíblia retrata. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Deus, então, dá nove pedras para ele. Sardônia, topaz, diamante, turquesa. A turquesa é uma pedra que os judeus associam ao céu. É como se Deus estivesse dando algo para a luz, foi dizendo assim, olha, eu não sei o que você vai fazer com o seu livre-arbítrio. Eu não sei para onde você vai, mas leva essa pedra memorial para você, para você lembrar sempre de onde você veio. Onyx, jaspe, safira, carbuncle, esmeralde e ouro. Ouro não é pedra, tá? Ouro é metal. Então são nove, por isso que ele apropria desse nove para ele. Em ti se faziam os seus tambores, os seus pífaros, né? Tipo de flauta. No dia em que fosse criado, foram preparados. Ele tem algo a ver com a adoração. Satanás, ele conhece a adoração verdadeira muito bem. E ele sabe que isso é uma comunicação com o divino. E por isso ele procura corromper essa adoração na terra. Quando você consegue adorar em espírito e em verdade, você se liga ao Criador. Você renova suas forças, você olha as dificuldades com uma nova perspectiva. De fato, nada vai me separar do amor de Deus. Quando você canta louvor Jesus, antes de ir para a cruz, cantou louvoros com seus discípulos. Depois da ceia, cantaram o hino e foram. Provavelmente era o Salmo 113, 118, era o costume da época musicar esses salmos. Tu eras o querubim ungido. Ungido. Ungido é separado. Como Davi, sabe? Você era o querido para mim. Você era um querubim ungido para cobrir. E te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no medo das pedras afogueadas andavas. Ezequiel 28, 13 e 14. Era o guardião da glória de Deus. Estava tão perto que desejou a glória. Então, pedras afogueadas. Agora vamos entender. Música é matemática? E a interpretação dela é sentimento. Assim nós vamos ter modelos matemáticos utilizados nas escalas musicais que podem influenciar as nossas emoções, ativando partes do cérebro. Tem até um livro que eu costumo sugerir para as pessoas, é o Poder Oculto da Música, de David Thieme. É um livro secular, mas acrescenta para você. Então, a música pode trazer alegria. Você já escutou aquela Primavera de Vivaldi? Não sei qual que é. Isso aí, Primavera de Vivaldi, alegria. Aí você escuta um trecho da música de Samuel Barber. Samuel Barber foi um judeu e ele compôs uma canção propositalmente angustiante para tentar refletir através da música a angústia que os judeus sofreram quando foram perseguidos. Então, você escuta o adagio de Barber é terrível. E como é que falar das músicas tocadas ao contrário? Teve uma época que estava cheia de música subliminar. Hoje não precisa mais. Então, existem algumas canções, algumas músicas, alguns modelos matemáticos que nós não conseguimos reproduzir. Exemplo, Paganini. Paganini tocava muito bem. Inclusive, ele compôs uma música chamada O Trilo do Diabo, que no meio da música parece que tem o diabo dando risado. Tem um violino lá, uma coisa assim. Mas ele tinha uma doença chamada Síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan, eu vou ler a definição, é uma desordem no tecido conjuntivo caracterizada por membros anormalmente longos. Isso tem um nome, é aracnodactilia. Então, ele conseguia alcançar notas que a gente não consegue hoje. Então, existem situações, vamos imaginar assim, existem modelos matemáticos, nós somos muito limitados. Nossos ouvidos não escutam tudo. A gente escuta ultrassom, a gente não escuta. Certos comprimentos de onda sonora, nós não ouvimos. Nossos olhos não enxergam tudo. Certos comprimentos de onda luminosa, nós não enxergamos. O infravermelho, a gente não enxerga. O ultravioleta, nós não enxergamos. Então, nós temos limitações. Embora nós sejamos compostos por várias camadas sensoriais, que nos permitem interagir com o mundo ao nosso redor, texturas, aromas, sons e tudo mais, tudo isso tem uma limitação. Agora, imagina no céu, uma explosão de cores, uma explosão de sons. A adoração no céu é muito mais extraordinária do que qualquer adoração que a gente possa produzir na Terra. Nós não temos parâmetro do que é isso. Então, o diabo sabe disso. O que ele faz? Ele procura trazer o céu para a Terra. Lá na Irmandade, os sistemas de adoração realmente mexiam com as emoções. Você chorava ali. Chorava, se emocionava, criava expectativa, enfim, tinha toda... modulava as suas emoções ali. Então, de fato, ele trazia um pedacinho do céu para a Terra para ele ser adorado. Para ele ser adorado. Então, os demônios canalizando pessoas, elas conseguem tocar algumas melodias que humanamente seria impossível nós tocarmos. E realmente algo lindo, espetacular. Que eu nunca ouvi em lugar nenhum. O mais próximo que eu vejo de uma adoração profunda é aquele CD que eu sempre indico, o Copa of Life. Se você digitar lá no YouTube, você acha que não é do Rick Martin. Porque esse Copa of Life tem um negócio do Copa of Life aí. Então, imagina só. Era uma adoração incrível. Porém, embora tivesse toda uma técnica melódica que pudesse construir modelos matemáticos que são harmoniosos, harmoniosos para nós e mexem com os nossos sentimentos, não tem algo muito importante em toda adoração. Unção. Então, existe uma diferença da música cantada e daquela que tem a unção. Então, o diabo pode reproduzir uma carga de emoção para você mediante a construção harmônica dos modelos matemáticos empregados na música. Sim, pode. Agora, a unção é Deus que te dá. É o Espírito Santo que te dá. Então, eu vejo hoje em dia muitos músicos profissionais nos palcos fazendo shows, espetáculos, mas não tem mais unção. Então, eles têm a técnica musical. Eles conseguem reproduzir, mas eles não conseguem transmitir a verdadeira unção. Então, vamos entender aqui. Davi vai ser escolhido por Saul para tocar lira. Era uma harpinha. Lembra que o diabo foi expulso? Vai, vai, você e suas liras saiam daqui. Algo ligado à adoração, à harpa. O Espírito mau saía de Saul quando Davi tocava lira. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava o Espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram, Eis que agora o Espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, o nosso Senhor a teus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. Sabe tocar harpa, está vendo? Então, o mesmo instrumento ali que o diabo foi expulso. Curioso isso daí, né? Mas não tem a unção. Quer dizer, ele pode ter a técnica, mas sem a unção não funciona. E será que quando o Espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará a sua mão? Eles acharão melhor, eles acharão melhor. Então, Saul, então disse a Saul a seu servo, Buscai-me, pois, um homem que toque bem. Ou seja, não é um cara que nha, 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 atugando violinho todo torto, então assim, todo desafinado, né? Você precisa ter a técnica, tá? Ah, mas eu não sou um adorador. Olha só, todo levita é adorador, mas nem todo adorador é um levita. Nós vamos explicar isso também, vou tentar sumar ele rapidinho. Então, Saul, você disse, Buscai-me, pois, um homem que toque bem. E traz ele até mim. Então respondeu um dos moços e disse, Eis que tenho visto ao filho de Gessé, o Belemita, e ele sabe tocar, e é valente e vigoroso, homem de guerra. Davi, sua principal função aqui, homem de guerra de novo, né? Prudente em palavras, e gentil na presença, humilde, tá? Não era orgulhoso, soberbo, arrogante, como eu vejo muita gente por aí hoje. E o Senhor é com ele, né? E Saul enviou mensageiros a Gessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, que está com as ovelhas. E tomou Gessé, um jumento carregado de pão, um outro de vinho, um cabrito, e enviou a Saul, pela mão de Davi, seu filho. Por quê? Costume antigo, né? Você nunca se apresenta diante do rei de mãos vazias. E muitas vezes a gente se apresenta diante do rei dos reis, dando a esmola, dando o que sobra, do dinheiro, do tempo, a gente passa mais tempo na rede social do que falando com Deus, do seu conhecimento, dá o melhor para Deus. Não dá esmola, não, viu? Quando você for ofertar, que seja o seu tempo, os seus talentos, oferta com excelência para Deus, não brinca com Deus. Jesus está voltando, gente. Não corre mais atrás do vento, não. E assim, Davi veio e tal, e quando ele tocava, isso aqui está em 1 Samuel 16, 14, 23. Então, quando ele tocava, o Espírito saía, porque havia uma unção em Davi, unção. Embora ele fosse um homem de guerra, ele tinha uma unção. Paulo e Silas, da mesma forma, não eram, assim, adoradores, levitas, né? O termo levita é propriamente dito, né? Mas eles eram missionários, eram apóstolos, né? E o que aconteceu aqui, ó? Paulo e Silas, lá em Atos, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando, sempre assim, né? Os magistrados, os doutores da lei, os chefes eclesiásticos, né? Como magistrados. Rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e havendo-lhes dado muito açoites, muitos açoites, não foram poucos, não vai dar meia dúzia, não, muitos, tomaram uma surra, os lançaram à prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele assegurou os pés e o tronco, estavam muito bem presos, né? E perto da meia-noite, o que eles podiam fazer? Paulo, tá doendo as costas aí? Pô, Silas, mó vergão aqui, tá ardendo. Paulo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus e os outros presos escutaram. E aconteceu um rebuliço tão grande, houve um tremor de terra, eles foram libertos, no final até o carcereiro se converte. Então, todo esse rebulo está lá em Atos, capítulo 16, de 22 a 31. Então, veja bem, não é necessário ser um levita para você ser um adorador. Eu posso ser um adorador, eu sou um adorador, eu adoro a Deus, em espírito e em verdade, todo o meu entendimento, todas as minhas forças. Quando eu adoro, eu adoro mesmo. Eu posso estar desafinado, eu posso não saber cantar direito, mas eu entrego para Deus o meu tributo de honra a Ele, o meu melhor, o melhor que eu posso. Então, o levita era um cara dedicado aos serviços do templo, e tinha atribuições na realização do culto. Vou pegar um exemplo aqui. E os levitas, que eram cantores, todos eles, a Bíblia está afirmando, e os levitas, que eram cantores, quem? Todos eles, de Asá, Feman, E os filhos de seus irmãos, tal. Aí eles estão contando aqui que eles estavam cantando e adorando a Deus quando a arca foi trazida ao templo. E a alegria foi tão grande deles, e a glória de Deus se encheu de tal maneira que os sacerdotes não podiam ficar em pé. Isso aqui está em 2 Cronicas 5, de 12 a 14. 2 Cronicas 5, de 12 a 14. E o sacerdote, finaliza, e os sacerdotes já não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, da glória, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Por quê? A adoração verdadeira com unção. Com unção. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Unção não é emoção, tá? As pessoas podem tocar na sua emoção, mas a unção, ela toca no seu espírito, ela fala alto com você. Que Deus me use com unção para falar com você hoje, para dizer que Ele não esqueceu de você, para dizer que você ainda tem uma chance e Jesus está voltando. Então você possa fazer parte desse coral de vozes de Deus que cantam, que adoram. Talvez um dia você tenha sido um adorador, você tenha amado mais a Deus e a sua fé se esfriou e você se afastou e você se decepcionou, tipo o filho pródigo, né? E da mesma maneira, os anjos também se rebelaram contra Deus e se afastaram e buscaram a própria glória. E quantas pessoas buscam a própria glória hoje, buscam a fama, buscam o dinheiro, buscam o poder, buscam o eu, a satisfação pessoal, não é mais seja feita a tua vontade, é a minha, é o que eu quero. E muitas pessoas hoje têm se achado indignas porque têm sido correndo atrás do vento, vocês têm perseguido coisas e alvos que Deus não se agrada, né? Hoje, o homem é muito cruel, talvez mais cruel que o diabo. O homem é capaz de abandonar um filho numa lata de lixo, o homem é capaz de matar para roubar o órgão da pessoa para vender no mercado, sequestra a criança, estupra a criança, estupra a mulher. Então o homem realmente faz atrocidades e mesmo assim Deus continua te amando. Deus não desiste de nós, Ele quer resgatar esse homem perdido, Ele quer resgatar essa pessoa que se afastou. Deus ama a humanidade. Claro que Ele não abomina o pecado, mas Ele quer resgatar a sua vida, sem dúvida. E às vezes, os inimigos nossos vão estar tão próximos, né? O inimigo de Davi quem que é? Salmo 55, de 12 a 14, porque não era o inimigo que me afrontava. Então, teria suportado. E nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele teria me escondido. Mas eras Tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Eu sei que talvez você possa ter se desapontado com pessoas que você confiou, que você acreditou, mas não olha para as pessoas. Olha para Jesus. O homem é cruel mesmo. O homem mente, engana, finge, trai, rouba, deseja o mal, maquina o mal. Queimaram pessoas vivas, crucificam, decapitam, cortam membros em torturas. Pesquisa o que foi feito na Inquisição. Atrocidades, sem nenhum remorso. Isso não foi o diabo, foi a maldade humana. O diabo só potencializa isso, né? Se eu vejo líderes dando direção errada ao povo, saqueando o povo, não tem compaixão nenhuma, não estão nem aí. O que importa é que entre o dinheiro para eles. Não querem saber se vai faltar na tua mesa, não querem saber se você está tirando de um remédio para ofertar na igreja, se você está tendo que se desfazer de um bem, de um direito seu. No final do ano, agora o pessoal cobra trízimo, aumenta a um dízimo para 15%. Não mostra nenhum temor, né? E ainda tem líderes incentivando você a usar o biochip. Eu quero te dar um toque. Tem uns estrondos, uns barulhos muito grandes sendo escutados no mundo inteiro. Começou em 2014, isso tem aumentado gradualmente. Já tem várias matérias falando sobre isso, só que ninguém conta o que é, qual é a causa. Eles estão calibrando as ondas Harp. Logo vai ter cataclismos que você nunca viu. Nem tão pouco a verdade já viu. A coisa vai ficar feia. Os rastros químicos vão pulverizar depois, provavelmente, um vírus. Por enquanto, eles estão lançando óxido de alumínio, que faz com que as ondas Harp possam ter a refração melhor voltando para a Terra. Bate em neonosfera, voltam em ondas ELF que são similares ao nosso trabalho cerebral. Podem plantar nossos pensamentos, inclusive, apresentar, criar emoções. Estão preparando o cenário. Esses estrondos são avidos no mundo inteiro. Ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque tem uma cortina de medo por trás. Quem está envolvido com isso tem muito medo de dar a cara a tapa. Vocês não têm ideia do preço que eu pago, viu? Vocês não têm ideia para te anunciar a verdade. Sabe? Muitas vezes Deus sabe. Tá? Deus sabe. Orem pela gente e aquilo que Deus tocar no seu coração você faça. Tá bom? Vamos seguir o tema. Apocalipse 14, de 9 a 10. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a tua imagem e receber o sinal na tua testa ou na tua mão, presta atenção em Bíblia, também este beberá o vinho da ira de Deus. A ira de Deus. Pastor falou que pode. É? Deus está dizendo que não. Você vai obedecer quem? Pastor está apoiando aquele político. O que eu faço? O político é cristão? O político não é cristão. O político é maçom? Presta atenção, gente. Acorda. Desperta vocês que dormem. Desperta. Acorda. Não vai atrás. Eles estão querendo idiotizar você. Dizer que aceitar o chip é bobão. Aceita o chip porque é bobagem esse negócio. A Bíblia diz para você não aceitar. Eu estou te dando um conselho prudente. Ah, e se for obrigatório? A gente não vai estar mais aqui. Quando for obrigatório a igreja vai ser arrebatada. Mas muitos vão ficar aqui e vão ser chipados sim. E vão sofrer o cálice da ira de Deus. Vai ter salvação? Tem. Deus é misericordioso. Mas você vai passar por um vale terrível na Terra. Que é melhor você não pagar para ver. Apocalipse no capítulo 7 diz que há uma grande multidão ao qual ninguém podia contar. E essa multidão veio da onde? Da grande tribulação. Então sim, vão haver muitas conversões. Claro, o mundo está desabando. Guerra. Você vai correr para onde? Para Deus. Então é o cálice da ira de Deus. Que se deitou na mão. Que se deitou, não misturado, cálice da ira e será atormentado com fogo e enxofre. Diante dos santos, anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, de 9 a 10. Não brinca, tá bom? Quero dizer uma coisa para você que Jesus te ama não é muito profunda. Jesus os perdoa. Nós somos criados por ele. Os anjos também foram. Inclusive os que caíram. E aí você vai dizer mas está escrito que eles estão condenados ao inferno. Sim, mas também está escrito que o homem se comesse da árvore conhecimento do bem e do mal certamente morreria. E o homem não morreu. Deus criou um plano de redenção para alcançar o homem. Também está escrito que Nínive seria destruída. Está escrito lá em Sofonias, Naum, Nínive ia ser destruída. Nínive não foi. Deus usou com misericórdia Nínive. Esse povo não sabe discernir a mão direita da esquerda. Eu não vou matar eles. E tem muitos animais lá também. A questão perturbadora. O filho pródigo voltou, se arrependeu. É contemplar. Então veja bem, se nós podemos contemplar, veja bem, eu não estou fazendo uma afirmação, não coloco a palavra na minha boca, tá bom? Não estou afirmando, eu estou contemplando uma possibilidade. A luz da Bíblia é pautado no amor de Deus, no perdão de Deus, mediante o arrependimento, nós poderíamos contemplar a possibilidade de até mesmo os anjos caídos receberem perdão e redenção. Tem linhas teológicas que abraçam isso, uma linha chamada universalismo, Rob Bell, Champlin, dentre outros, abraçam essa vertente. Tem muita coisa interessante, tá? Eu sei que isso desconstrói uma série de coisas, porque a gente gosta de julgar, isso vai para o inferno, aquele varver, né? Desconstrói, mas Deus é amor. Será que Deus criaria as coisas para um sofrimento eterno? Por que Jesus desceu no Hades? Por que Jesus visitou a prisão se não fosse para libertar, já que ele é o libertador? A questão perturbadora, então, é se talvez, talvez, mediante arrependimento, até mesmo os anjos caídos poderiam receber perdão, afinal de contas, os irmãos de José não receberam. Os anjos não são irmãos? Não foram criados por Deus? Então, Lúcifer e Miguel, por exemplo, são irmãos. Foram criados por Deus, mesma criação. Pensem em José e os irmãos de José, mesmo Deus, mesmo o Pai. Eles traíram José, de maneira perversa, eles queriam matar José, José só não morreu porque Deus não permitiu. E aí, depois, o que acontece? José perdoa, perdoa os irmãos. E Deus traz uma restauração para eles, né? Se Deus restaurou os irmãos, José com seus irmãos, ah, mas Caim e Abel, claro, matou Abel, não tinha como ele voltar para a terra, fazer um papo espírita e se reconciliar. Eu estou te falando no horizonte que nós vemos na Bíblia. Houve reconciliação? Não houve? Houve. Então, o amor de Deus, mediante o arrependimento, ele muda a sua história, ele muda a sua jornada, ele muda a sua vida. Então, não permitem que maculem a sua fé, que digam para você que não tem mais jeito, porque para Deus tem jeito, até para a morte tem jeito. A Lázaro está fedendo, morreu, quase quatro dias, cheira mal, não tem mais jeito. Tem jeito sim, para Deus sempre tem jeito. A morte não é linha para Deus. O filho pródigo quando chega, o pai fala, meu filho estava morto, mas agora ele vive. Então, você está sentindo morto? Jesus tem uma vida para você, querido, tem uma vida em abundância para você. Mesmo assim, mesmo que tudo falam contra você, você tem esperança, Deus não esqueceu de você. Conselho que eu dou para você para finalizar esse vídeo. Põe um louvor, põe uma adoração, se possível agora, onde você estiver. Uma adoração que você goste de verdade. Eu sugiro o Copa Flávio sempre, né? Exponha para Deus os seus mitos, confesse os seus pecados, peça ajuda, acredita, Ele te ouve, Ele já está te ouvindo, Ele te escuta, porque o amor de Deus, Ele sempre alcança um filho, uma filha arrependida, sempre alcança. Permita que Deus possa inundar o seu coração com o amor dEle. Se permita ver a Deus como Ele é. Não como as pessoas pintam para você, mas como a Bíblia diz que Ele é. Deus mudou sentenças na Bíblia. Mudou. Mudou a história na Bíblia, mediante o arrependimento do povo. Mudou. Está escrito lá, e Deus se arrependeu de fazer o mal, e não fez. Por que Ele se arrependeu? Porque o povo se arrependeu. O arrependimento de Deus aqui, não se trata de uma mudança de direção. Nini ia ser destruída, não foi. O homem ia morrer, não morreu. O filho prático se afastou, voltou, estava morto, agora está vivo. Os irmãos de José fizeram uma presepada, teve perdão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, se arrependeu, me perdoa, perdoou. Não é? Davi era como um querubim ungido. Então, mediante o arrependimento, eu acredito sim na restauração, na redenção. Então, se nós contemplamos a possibilidade, repito, possibilidade, de até mesmo os anjos caídos terem redenção, mediante arrependimento, mudança de atitude, fruto do amor de Deus, será que não tem esperança para você, querido? Teve esperança para Saul? Teve esperança para Davi? Para Salomão? Deus não desiste de você. Não desiste. Saul, estou tirando da história, tá? Teve esperança para Davi, esperança para Salomão. Mudou a vida, mediante o arrependimento. Mudou a vida. Mudou a história. Permita que Deus mude a sua história hoje. Se entrega diante dEle de verdade. Não brinca mais de ser cristão. Adora Ele. Mas adora de uma intensidade tão grande, que cada célula do seu corpo diga só o Senhor é Deus sobre a minha vida. Que você transpire a adoração. Que você possa ser inundado com esse amor de Deus. e saber que Ele não esqueceu de você. E lá no céu, Ele separa uma morada eterna para nós. Ele está voltando para enxugar as nossas lágrimas. Vai sussurrar no teu ouvido, meu irmão e minha irmã. Acabou. Eu estou vindo para te buscar. Estamos indo de volta para casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembra de orar pela gente. Lembra de investir nessa trincheira. Bom, que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.